Música Esses estudos foram extraídos de livros dos autores Joey Vitale, Abraham e Harv Eker. Toda vez que você aprecia algo, toda vez que louva algo, toda vez que se sente bem sobre algo, que está dizendo ao universo, mais disso por favor. Você não precisa declarar mais nada e se você vive em um estado de apreciação, todas as coisas boas fluem para você e para a sua vida. O amor é uma palavra melhor do que a apreciação? O amor não descreve bem a energia não física? Sempre que nos perguntam isso, dizemos que o amor e a apreciação são a mesma vibração. Alguns usam a palavra gratidão ou um sentimento de gratidão, mas todas essas palavras descrevem o bem-estar. Um desejo de apreciação é um primeiro passo. E quando você encontra mais coisas pelas quais dizer, sou grato, isso rapidamente ganha um momento. Quando você sente apreciação, atrai algo a ser apreciado. E quando aprecia, mais coisas a serem apreciadas aparecem. Até que, com o tempo, você começa a vivenciar uma avalanche de apreciação. Quando você decide que nada é mais importante do que sentir-se bem, então, decidiu que vai conscientemente procurar pelo que apreciar hoje. O objeto da sua atenção se torna o sentimento da apreciação, da gratidão. Você acabou de estabelecer um circuito entre você e aquele objeto de apreciação, no qual a lei da atração vai começar a trabalhar imediatamente. E você vai começar a encontrar mais coisas pelas quais sentir apreciação exatamente a partir de agora. O que você deve sentir é o valor da conexão com sua energia não física. E a apreciação é a maneira mais fácil e rápida para isso. Quando o seu desejo se conecta com a energia não física, você não pode estar na defensiva e no estado de apreciação ao mesmo tempo. Quando você se concentra na apreciação, a apreciação vem direto para você. Mas você não quer que a apreciação chegue para você. Você quer que o sentimento dela flua através de você. Quando você vive seu dia e se torna consciente de algo que não quer, seu desejo sobre o que não quer se instala e se torna claramente focado. E já que você tem praticado a avalanche de apreciação, pode facilmente reajustar a sua consciência sobre o que não quer e movê-la para o que você quer. E assim se torna o criador em serviço, cumprindo o que veio fazer aqui. A vida não é sobre o amanhã. Ela é sobre o agora. A vida é sobre como você está moldando sua energia agora. Claro, se você puder encontrar algo no qual se focar, algo que realmente consiga apreciar, o processo da avalanche de apreciação será bem melhor. Você pode praticá-lo sob quaisquer circunstâncias, não importa onde estejam. Mas esse processo da realidade virtual o ajudará de duas formas específicas. Primeiro, você se acostumará à maneira como a não resistência se assemelha. E segundo, você reconhecerá quando estiver se movendo para um pensamento de resistência, assim que isso acontece, de forma que será fácil voltar atrás. E sempre que você estiver em um estado de não resistência, a lei da atração responderá de forma positiva. Aqui são três dicas de ações de uma mente milionária. Primeira dica. Entre no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora, de onde está, a partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como funcionário ou com outra pessoa para que você possa aprender sobre o assunto. Se já aprendeu, não tem mais desculpa. Vá à luta. Segunda dica. Pratique o otimismo positivo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Terceira dica. Focalize o que você tem ao invés do que você não tem. Faça uma lista de dez coisas pelas quais você se sente grato e leia em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs durante os trinta dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso, nem precisará ter. Uma das mais poderosas energias que você pode sentir é a gratidão. Sinta-se grato por qualquer coisa e você alavancará a maneira como se sente. Sinta-se grato por sua vida, seu espaço, sua casa, seus livros, seu corpo, seu trabalho, seus desafios. Sinta-se grato por tudo. Uma vez que você se sinta grato, estará na energia que cria milagres. Perceba que você é abençoado com muita abundância exatamente agora. Sinta a gratidão por isso e você atrairá mais abundância ainda. A gratidão pode alterar qualquer coisa. Comece apenas a sentir sincera gratidão pelo que você tem. Olhe para suas mãos ou para seu animalzinho de estimação, para as pessoas ao seu redor, qualquer coisa pela qual você sente amor e gratidão. Ancore nesse sentimento. Essa é a energia que pode ajudar você a manifestar qualquer coisa que você queira. Joseph Murphy, em seu livro Seu Poder Infinito para a Riqueza, diz Todo o processo mental e espiritual de riqueza material pode ser traduzido em uma palavra. Gratidão. Comece então a agradecer agora e continue agradecendo até o final dos seus dias neste planeta e você verá quantas transformações atrairá para a sua vida. Seu Poder Infinito para a Riqueza, gratidão, 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 gratidão. Obrigado.